A CIDADE DE CALQUER A BOTAR NO RIO Aprendi, aprendi Quanto imposto tem que jogar em campo aberto? Vides a chumar ao monte e perdete a millarda Cuidado com o repolo, que costa um bom trabalho plantado A CIDADE DE CALQUER Con estilo? Non, non, non Se dá uma joia que está aqui Para ser uma estrela da billarda, hai que saber jogar em todos os campos Tchau.